Olá, tudo bem? Aqui é o Tony Ventura, sou especialista em novas tecnologias e hoje eu estou no shopping de Kuala Lumpur, na Malásia. Queria te fazer uma pergunta. Você já imaginou colocar na vitrine da sua loja uma vitrine tão bacana que as pessoas parem lá na vitrine para tirar foto, filmar, colocar nas redes sociais e fazer propaganda de graça para você? Não? Então eu quero te mostrar uma coisa. Como as tecnologias podem transformar os negócios convencionais hoje em dia? Deixa eu te mostrar essa vitrine aqui que eu achei nesse shopping fantástica. Vamos lá? Então isso aqui é a loja da Rublo, no shopping. Pessoal passando aqui. A loja da Rublo, olha só que bacana como eles fizeram a vitrine. Eles criaram como se fosse um livro, uma pedra. Isso aqui é uma pedra que parece um livro, eles desenharam isso aí. E colocaram um projetor aqui em cima, normal. Só que o projetor ele bate no espelho. Não sei se vai dar para vocês verem aqui. Ele bate no espelho e reflete esse espelho nessa pedra. Então parece que não tem nada aqui na vitrine, né? Parece que não tem projetor nenhum. Aí quando você olha mais para cima aqui, tem um projetor que reflete no espelho e bate na pedra. E parece que o livro, ele tem vida, né? Algumas pessoas param aqui na vitrine para te dar foto. Então isso chama a atenção. É muito bacana. O pessoal olha aqui que nunca viu isso antes. Toda hora tem alguém filmando e tirando foto dessa vitrine, desse livro e postando nas redes sociais. E adivinha só? A Rublo tem propaganda de graça no mundo inteiro. Por causa de uma inovação, de uma forma criativa de se usar a tecnologia. Isso mostra como a tecnologia simples do dia a dia que a gente conhece, sendo usada com criatividade, pode chamar clientes para a sua loja, fazer aumentar as vendas e trazer algo até viral nas redes sociais. Isso não é caro. O que eles fizeram aqui, por mais que seja uma marca chique de relógio, não é caro fazer isso que eles fizeram aqui. Foi apenas uma ideia criativa, que eles colocaram algumas coisas juntas, montaram um quebra-cabeça ali na ideia. O projetor vai bater no espelho, o espelho vai bater na minha pedra ou na minha página em branco. Pode ser qualquer superfície em branco que ele projeta. E pronto, não é nada difícil, é simples e é barato fazer isso. O principal. Só que o que eles tiveram? Criatividade, novas ideias para que a gente use tecnologias convencionais, ferramentas convencionais no nosso dia a dia de uma forma diferente. E aí as pessoas param, tiram foto, compartilham e você cresce com o número de clientes e faturamento da sua loja. Entendeu? Como a tecnologia pode mudar a sua vida e mudar os negócios convencionais no qual a gente já conhece. Às vezes uma ideia simples como essa, uma vitrine, que você tem uma ideia, faz algo diferente, usa a tecnologia do dia a dia que você conhece com ideia criativa e tudo muda. Você de um dia para a noite consegue mais cliente, do dia para a noite você consegue vender mais. A gente tem tantos cases na internet aí que mostram isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!